Com uma premissa contraditória e com um subtexto interessante, não se mexe a esse novo suspenso da Netflix, tá dando o que falar. E na trama nós acompanhamos uma mulher que queria se suicidar, ela é interrompida por um cara que aparentemente tá tentando ajudar ela, mas na verdade esse cara é um serial killer que quer matar ela de uma forma bem mais torturante, com uma substância paralisante. E agora ela vai ter que fazer de tudo pra tentar sobreviver, mesmo que 10 minutos antes disso ela quisesse morrer. Esse filme não escapa de problemas, mas ele também tem suas qualidades e hoje a gente vai conversar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo. Na metade pro final eu quero falar com spoilers e destacar também algumas coisas bem irritantes, porém, vamos conversar sobre tudo desse filme, mas antes de começar a falar dele, deixa o like, é importante, escreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes, e não se esquece de ir lá embaixo, me contar o que você achou do filme ou se você vai assistir ele, coloca lá que eu quero muito saber. Lá em 2020, um filme independente chamado Sozinha foi lançado, e assim, ninguém tava dando nada pra ele, eu mesmo dei play ali sem muita pretensão, e gostei bastante do que eu vi, na verdade o público geral curtiu, eu até tenho um vídeo dele, depois passei lá pra vocês verem. O ponto é que a premissa de Sozinha e de Não Se Mexa são muito parecidas, o que muda muito aí nos dois filmes é realmente o serial killer, é que injeta, né, o líquido paralisante, no Sozinha não acontece isso. E esse com certeza é um dos pontos interessantes desse filme da Netflix, mas Sozinha pelo menos tem um ritmo bom, também tem uma protagonista que é bem desenvolvida, e até o próprio serial killer do filme consegue ter uma backstory bem mais interessante do que a do Não Se Mexa. E assim, é triste falar isso, mas esse filme da Netflix não brilha tanto quanto Sozinha brilhou, e ele falha em vários momentos. E na trama aqui nós conhecemos a Iris, que perdeu seu filho e nunca superou essa perda, ela retornou pra montanha onde esse menino morreu, e ela queria pular dali e tirar a própria vida, só que do nada, um cara aparentemente simpático chamado Richard, aparece e impede ela de tirar a vida, porém não demora muito pra esse cara se revelar o serial killer, que envenena ela e ainda sequestra. E nisso o filme inicia uma narrativa onde a pessoa que tanto queria morrer, tem que agora lutar pra sobreviver. E tem um motivo pra isso acontecer, tá? Que eu vou explicar um pouco melhor na parte com spoilers, então aguarde. Porém, o ponto que eu quero chegar é que o filme tem uma premissa interessante a princípio, que no caso é da Iris sendo drogada, só tendo 20 minutos, antes dela ficar totalmente paralisada, e isso é algo legal, que movimenta a história, que traz algo novo. Até me deixou tenso no começo, porque eu ficava pensando, meu Deus, é uma contagem regressiva, o corpo dela tá parando, então ela tem que encontrar uma forma de se salvar. E a gente vê, né, ela tentando ali encontrar alguém que ajude ela, ela também tendo que lutar consigo mesma e lutar pra se defender, enquanto a coordenação motora dela diminui gradativamente, então é uma premissa interessante. E ela é trabalhada no início de uma forma muito boa, mas é aquele ditado, né, tudo que é bom dura pouco. E esse é o problema desse filme, as coisas que deveriam escalar, na verdade, só declinam. A Kelsey Ebsbio, que interpreta a Iris, parte com que essa personagem tem um olhar bem angustiante, até porque ela não consegue dialogar muito, então a atuação dela realmente é muito mais pelo olhar do que qualquer outra coisa. Porém, na minha visão, ela chega a convencer até certo ponto, e depois disso a performance dela se torna muito repetitiva e monótona, sabe? Então a tensão acaba desaparecendo. As únicas quebras de repetição do próprio filme, eu acho que só acontecem quando o personagem de secundários aparece, que aparece uma vez ou outra. Porém, eles nem são tão bem explorados a ponto da gente se importar com eles. E você sente que eles chegaram na história só pra tentar dar um dinamismo, porque a história começou a ficar parada. E aí eles chegam ali pra entregar o que precisa entregar. E a gente imagina já o desfecho de cada um deles, então não é algo que surpreende. E pra mim, uma das maiores decepções foi ver o film We Talk, que já esteve maravilhoso em America Horror Story, interpretando uns psicopata malucos lá. E ele chega aqui e é limitado pela escrita do filme, que torna o Richard um assassino sem muito propósito e sem muita gana, sabe? Pra um cara que já interpretou tanto maluco ali, bitolado das ideias, principalmente na quarta temporada de America Horror Story, ver ele aqui interpretando esse cara sem sal me deixou mega chateado, porque parece que ele tá interpretando uma versão genérica do personagem do George Hartner em Armadilha, que lançou esse ano. Aliás, tem um vídeo sobre esse filme aqui. Mas Armadilha nem foi tão bom assim, e ainda conseguiu ser melhor do que o que a gente vê aqui. Na minha visão, o filme poderia ter se beneficiado muito, colocando, por exemplo, alguns flashbacks da Ares e do Richard, pra gente entender um pouco do passado deles, pra gente tentar simpatizar um pouco mais com eles, coisa que eu não consegui com nenhum dos dois. Eu não sentia medo do Richard, e eu também não simpatizava pra tentar ali comprar a jornada da protagonista. Então, eu tava tipo... Ai, tá, quando vai acabar? Então faltou mais peso dramático pros personagens. Mas assim, eu entendo muito que esse é o primeiro filme índia aí, da dupla de diretores, o Brian Neto e o Adam Chandler, que são conhecidos por dirigir em curtas metragens, então a gente nota que eles têm uma ideia legal, mas ainda eles não sabem muito bem conduzir essa ideia. E os próprios dois roteiristas aqui do filme também são novatos nesse mundo cinematográfico. E isso é notável, porque o texto deles é um pouco fraco, eles não têm segurança no que eles estão fazendo, e o suspense deles funciona até certo ponto. E ainda por cima, como eu já mencionei, o peso dramático, eles nunca conseguem construir na medida certa. Então a gente nunca acabar indo além do básico, tanto na direção quanto no roteiro, a gente fica sempre na superfície. E tudo isso torna esse filme um entretenimento ok. Que não tem muitos pontos positivos, desafia a nossa inteligência, mas é um filme que tinha um conceito legal, e que, por exemplo, usou Blaine a floresta, né? Vamos por esse ponto. A floresta foi beusada, gostei da fotografia. Só que assim, os diretores e também os roteiristas têm que aprender muito ainda. E eu acredito no potencial deles, que eles vão fazer um próximo filme muito melhor do que Foi Não Se Mexa. Que assim, como eu disse, um filme ok. Mas quero saber de vocês. O que vocês acharam do filme? Acharam o final sem graça, tanto que o Tui? Eu, aliás, falarei desse final agora. E se você assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma árvore nos comentários pra eu saber que você assistiu até esse momento. Mas... Coloca tudo nos comentários. Se vocês vão ou não vão assistir, coloca lá também. Deixa o like, é muito importante. Já se inscreve aqui se não se inscreveu. E a partir de agora, teremos spoilers, hein? Então, se você não assistiu, já fica bizarro. No começo do filme, nós conhecemos a Iris, que ainda tá balada com a morte do seu filho pequeno. E isso deixou ela com depressão. E ela quase tirou a própria vida, por conta, né, desse peso que ela ainda sente. Já que ela passou por muita coisa, e ela sente que se matar seria a melhor escolha pra acabar com esse sofrimento. Porém, um cara chamado Richard aparece, salva ela de se matar ali se jogando daquele penhasco. Entretanto, esse cara é um serial killer que pega um taser, dá um choque nela pra capturar ela. E assim, eu até queria saber que taser é esse que consegue funcionar em cima de uma roupa. Ainda mais um taser desacordar alguém, né? Tipo, eu já vi muitos filmes policiais. E a regra básica é que não funciona assim. Mas tudo bem. Eu imagino que os roteiristas não viram como que funciona um taser. Não entendem ali muito que ele precisa de contato com a pele pra realmente dar um choque na pessoa. E não necessariamente a pessoa desmaiaria. Mas não vou falar mais nada. E assim, depois de um tempo que a Iris tá capturada, o Richard injeta nela uma droga paralisante que leva 20 minutos pra fazer efeito completo e uma hora pra passar. E por incrível que pareça, esse cara que tenta matar a Iris faz ela reacender o desejo dela de viver. Que coisa que ela já tava com o desejo apagado, né? Que a gente vê no começo do filme ela quase se matando. E antes que essa droga faça efeito, a Iris consegue fugir. E isso leva ela direto pro quintal de um senhor mais velho chamado Bill. E nesse ponto, a Iris tá completamente imóvel, só conseguindo piscar. E o que uma pessoa normal faria se encontrasse uma jovem jogada no seu gramado? Acho que ligaria pro 911 pra avisar, tipo, tem uma jovem jogada no meu gramado, ela não se mexe, tem algo acontecendo. Mas não. O Bill é muito diferente. Ele conversa. Ele quer dialogar com uma pessoa que nem tá falando. Tipo, chamar uma emergência? Pra quê? Não precisamos. 15 minutos se passa e o Bill ainda tá lá, tentando conversar com a moça imóvel. Ai, é hilário. Tanto que toda essa demora do Bill faz o Richard chegar até a casa dele. E o Richard conta uma história ali, falando que ele é o marido preocupado da Iris, tá procurando ela depois do assinante de carro que os dois sofreram. E esse fingimento dele quase funciona, né? Convence ali o Bill. Mas ele acaba sendo pego na mentira quando o celular dele toca. Ele acaba matando o Bill, queima a casa desse véio. Eu não entendo qual a tara desse cara de queimar tudo que ele vê. Ai, digitais. Mas será mesmo? Será mesmo? Ele é uma queima coisa. Eu acho que ele é um incendiário. E é isso que então eu achei que o filme não poderia testar mais da nossa inteligência, mas ele vai lá e testa. E aí a gente vê um policial parando o Richard. Mesmo que as red flags estejam apontando ali pro Richard que tem algo de errado com ele, temos a carteira de motorista dele vencida. Ele tá usando ali um carro que não é dele. Ainda assim, esse policial consegue virar as costas pra ele de uma maneira bem tranquila. E em vez dele pegar na arma pra realmente imobilizar o suspeito, né? Parar o suspeito, não. Ele, na verdade, prefere ficar só imóvel e receber uma coronhada ali do Richard. Ai, ai, essa cena. Essa cena. Mas o filme ainda podia surpreender mais a gente daqui a pouco. Então, nada é uma surpresa pra esse filme. Nada. E aí, nesse meio tempo de tudo isso que o filme tá apresentando, a gente acaba vendo que uma backstory é apresentada pro Richard. E essa backstory envolve a namorada desse no médio dele, a Chloe, que sofre um acidente de carro. E também a gente ganha uma revelação de que o Richard tem uma esposa e uma filha. Só que essas duas tramas nunca vão além disso. Tanto que a Iris até tenta usar ali, né? Tudo isso contra o próprio Richard, mas nunca é algo que progride muito. E a única coisa que a gente tem de resposta pra própria psique do Richard, que é o assassino que poderia ter ganhado mais profundidade, é que, na verdade, a morte da namorada dele, a Chloe, foi o estopim pra ele perceber que ele gostava de matar. Tanto que ele até fala obrigado pra ela antes de ver ela morrer no acidente. Então, é isso, né? É isso. O filme deixa jogado. Assim, ah, interpreta do jeito que vocês quiserem. E a gente nunca chega numa conclusão, porque não tem muito o que interpretar. Porque o filme não entrega muito pra gente interpretar. Então a gente fica ali. Ok. Recebendo o que o filme tá tentando entregar, que é quase nada. E nesse ponto da história, a gente já tá quase no final do filme. E a Iris tá conseguindo recuperar alguns dos seus movimentos, tanto que ela começa a falar um pouquinho. E o Richard leva ela até um barco. E aqui a gente tem um show de situações irreais acontecendo. Que eu achei que era impossível, mas o filme me surpreendeu. Primeiro, a Iris consegue esfaquear o Richard no rosto, com a própria faca de caça dele. Atira nele. Três vezes, eu acho, mais ou menos. Com a própria arma dele. Ele cai no lago. A Iris ainda tá com poucos movimentos, então ela não consegue se mexer muito pra sair de meio desse barco e pra nadar. E o barco tá afundando por causa dos tiros que ela deu ali. Mas ela ainda consegue se salvar e chega à terra. Daí o Richard, que parecia morto, surge do nada, já que ele se arrasta pra fora do lago. A Iris meio que já conseguiu recuperar os movimentos dela, manda um adeus pra ele e um obrigado, se referindo à morte da namorada dele, que fez ele aprender a matar, né? Ele ter gosto por matar. E também fez indiretamente a Iris agora pensar que agora ela tem gosto pela própria vida. E ela fica viva no final e a história acaba aí. E eu fiquei incrédulo com esse desfecho, por inúmeras razões. Primeiro que o Richard puxou uma faca inteira do pescoço como se fosse algo super normal. Segundo que ele levou tiros e ainda tava de boa, tanto que ele conseguiu nadar até a bordo do lago. E eu fiquei tipo assim, meu, como assim? Quem escreveu isso? Quem dirigiu isso? Quem olhou e falou, ok, isso tá bom. Eu entendo que o filme quis trazer muito uma metáfora em cima de toda essa história. E eu entendi essa metáfora. A própria atriz que interpreta a Iris falou numa entrevista que antes a Iris tava só sobrevivendo. E agora, depois de tudo que ela passou, ela aprendeu a viver, não só sobreviver. E eu entendi muito dessa mensagem. Tanto quanto o produtor do filme, Senhaime, falou que ele gostou muito da história porque é uma história que mostra que a protagonista, né, aprendeu a viver novamente. Tanto que o obrigado dela no final quer significar basicamente isso, né? Ela dá um obrigado pro Richard, falando obrigado por me fazer ter vontade de viver. Então eu percebi que a história queria falar sobre isso. Até foi atrás pra ver se eu estava certo. E eu estava. Então o filme traz uma metáfora, de uma forma literal, se eu posso assim dizer, sobre a gente valorizar a nossa própria vida, né? E o que é preciso pra isso. Tanto que a paralisia da Iris é algo bem mais existencial e serve pra demonstrar pra ela como é bom sempre continuar lutando e nunca desistir. E esse desfecho todo, na minha visão, mostrou que o Richard representava muito da própria depressão da Iris. E ela destrói esse sentimento literalmente e figurativamente quando ela mata ele no final. E ela agradecendo ele é meio que ela aceitando sua evolução mental, né? Então ela conseguiu evoluir e conseguiu melhorar. Então ela enfrentou sua paralisia física e ao mesmo tempo sua paralisia emocional que estava sendo representada ali dessa forma, né? Que eu acabei de mencionar com sua depressão. E se eu assisti até esse ponto do vídeo coloca um barco lá nos comentários pra eu saber o que você viu até esse momento. Só que por mais que a mensagem do filme tenha sido boa o ritmo é irregular a história também desafia a nossa inteligência a tensão do filme que era o ponto forte que ele deveria ter na verdade acaba se perdendo no decorrer da história e é uma história tão repetitiva que se torna cansativa e é isso, gente. Ai, eu queria tanto ter gostado mais desse filme eu esperava tudo dele. Mas enfim, achei só um filme ok que assim, uma vez está ótimo pra assistir e nunca mais. Mas é isso, me conta o que vocês acharam dele deixa o like que é muito importante me conta se vocês sabiam que a mensagem do filme era mais ou menos essa coloca lá. Eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo grande beijo e tchau. E aí